Passe recordes, melhor que tá tendo Vou passar gelinho no seu corpo E aí Gui da Norte? Mandou bombô Tentou um ave sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Faz parte, né? Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Combustão no sol faz marquinha Queima o baseado Bumbum em alta temperatura O coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Tá com os pretos chave de verdade E garota por cano de bandida Hoje eu vou de jet no engate O meu carro lotado de pinga Nós vai sem hot gel que nós gosta É do meu que tá guardado na minha carteira A tropa dos metralho embaçando a safada Nas santinas vão pera Mas cuidado com o poste, não bate o pote Hoje eu vou de Ducati Embaça na parte que tá gamada no periferia Tem bolsa na minha invejoso peito bote Pasta de ferinhas na praia com as do job Sei que tá vidrado e não perde um story Vai passar nervoso pro plano novo aos bigode Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Qualquer paixão diverte essa mulher Muito gostosa de frente e de ré Vai decidida ela sabe o que quer Sempre que precisar só na chifé Sinti ou praia, mas em casa Fim de ano nem bem só Revoada ou gandaia Ela gosta de encostar Falou pra suas amigas Que é temporada de dar Toma volta pelo mar Ano novo, calcinha branca Ela quer paz pra pé Pega dessa piranha Ano novo, calcinha branca Ela quer paz pra pé Pega dessa piranha Ano novo, calcinha branca Muita paz pra pé Pega dessa piranha Me trajei de branco só pra combinar Com a cor dessa calcinha Safada novinha, infeta Chamando meu vulgo, pede putaria Olhando na cara do talha Trabalha por cima, mexe, faz magia Não para, pede pá na capa Com a boca gelada, chupa no meu pico Meu Deus, que delícia Ela dá aula demais Confesso essa mina Mexica, a mente do pai Meu Deus, que delícia Ela dá aula demais Confesso essa mina Mexica, a mente do pai Pagote me manda nudes Bebezinha lá da cama Que a playboy senta não curte Quando nós tá no varão Colou pra me ver no foot Falou que tava sem lugar Lembrei da puta do cult Favela do Jamilhão Então desce, a de Goiás, a Lu Palinha, MD e papo E o Gero, cê deixa com ela O Gero, cê deixa com ela De chate no trecho, avante Destino o trecho é Guarujá Pé na areia, baile funk Cê sabe, Ilha Bela Canta, preparou, corpo Mano todo pra mostrar Deixa ela, a hora é dela Deixa ela, a hora é dela E o Réveillon que tá Não é passar no litoral Só positividade Tirando o lazer Banho de agressar Que é pra livrar do mal Pra comemorar quando é pra vencer E o Réveillon que tá Não é passar no litoral Só positividade Tirando o lazer Banho de agressar Que é pra livrar do mal Pra comemorar quando é pra vencer Vou passar fim de ano Conforme os planos Que fiz ano passado É festa com a família Viva a vida Pode deixar anotado No contato, bate as malandras Meia noite, programado Dá um salve geral Que não é puxa de bonde Cê tá com os menor, mas caro Praia, farra Mulher, tem de monte Doce, doce, bala Te leva pra longe Morena, cor do pecado Tá toda no bronze Se joga Hoje tu ponte vai Vai, desce no chão Moça O gingado do seu corpo Gosta de adrenalina Quer mais brisa Buraco segue tudo normal Dá pra parar essa bunda Que a bandida tá pegando fogo Tranquiliza a menina Sente o clima Deixa vir que tudo é tempo Vai, desce no chão Moça O gingado do seu corpo Gosta de adrenalina Quer mais brisa Tá tudo normal Dá pra parar essa bunda Que a bandida tá pegando fogo Tranquiliza a menina Sente o clima Deixa vir que tudo é tempo Vou passar gelinho no seu corpo Tá com a gasolina Que ela tá pegando fogo Sentou um ave, senta de novo Vai se apressionar no bandido periculoso Final do ano ela sai de provocação Biquíni mordendo a mudança Não vinha tentação Eu tava quieto de canto Quando eu vi ela passar Mandeu projetina A govata ela pro mar Fica de quarto Toma, toma Ela senta Vem na roda Saiu lá da favelinha Pra mim dar um guarujá Fica de quarto Toma, toma Ela senta Vem na roda Saiu lá da favelinha Pra mim dar um guarujá Os maloqueiro Conta do muito dinheiro Que não tinha pra lugar Hoje eu lancei a de milhão Ela vê os cara Ela vê que nós é quebrada Madrecinha de Acapulco Hoje quer colar com o ladrão Amanheceu Pai, procura Mãe, as treia No rodinho Pensa que tá na amiga Ela tá aqui no fundo Sim Amanheceu Pai, procura Mãe, as treia Tá no rodinho Pensa que tá na amiga Ela tá aqui no fundo Sim Vou passar gelinho No seu corpo Taca a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar No bandido Periculoso Eu vou Aí Rick da favela O ritmo é esse aqui Aí, Luke É o Gui da Norte, tá Passa em recordes Melhor que tá dentro E aí E aí E aí E aí Obrigado.